Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é um caldo de mandioca, ou uma sopa de mandioca, que eu não vou deixar assim totalmente no caldo não, vou deixar ele meio que um pedacinho que eu gosto. Eu tenho aqui mais ou menos 800 gramas de mandioca, coloquei, cortei em cubinhos, dá pra ver? Um cubinho pequenininho, e vou usar bacon e linguiça calabresa, também cortei em cubinhos, você pode cortar em fatia se preferir. Cortei o bacon em cubinhos, vou colocar pouco bacon, porque eu prefiro, você pode colocar mais se você gostar bastante. Aí eu vou começar fritando o bacon, quando ele estiver quase frito eu coloco a calabresa, dou uma fritada nela, depois eu retiro da panela, coloco a mandioca pra cozinhar, tá? Então vamos lá. Coloquei na minha panela um fiozinho de óleo, pra poder, pro bacon não grudar. Enquanto frita aqui, eu vou colocar uma água pra ferver, pra poder colocar água quente na sopa, pra cozinhar mais rápido, tá? Então vamos lá, colocar o bacon. Gente, já fritou o bacon, quando estava quase frito eu coloquei a calabresa, fritou, aqui está ela, ó, eu retirei. Aí na gordura que ficou eu vou colocar alho com sal, aqui ó, meia colher mais ou menos. É uma colher, asana, solta. E toque o alho. Vou colocar cebola. Cebola picadinha. Um pouquinho de colorau, pra dar uma cor no nosso caldo. E subiu um cheiro muito gostoso aqui. Cheiro da cebola com alho. Agora sim eu vou colocar a mandioca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E coloco a água, está quase fervendo aqui. Coloco a água até cobrir a mandioca. Aí agora eu vou tampar a panela. Quando a panela começar a chiar, mais ou menos 10 minutos, eu vou abrir a panela para ver, porque tem mandioca que cozinha mais rápido, tem mandioca que cozinha, demora um pouco mais. Aí depois de 10 minutos da panela chiando, a gente abre para ver como que está, certo? Gente, deixei a panela chiando por 10 minutos, desliguei e deixei ela sair a pressão sozinha. Ó, ficou derretendo a mandioca, está vendo? Agora eu vou colocar mais água, porque eu quero ela com bastante caldo. E vou dar só uma amassada nela aqui, ó, com a colher de pau mesmo assim, ó. Entendeu? Porque eu gosto de sentir os pedacinhos da mandioca. Se você gosta só do caldo, aí você pode bater ela ou amassar com garfo, para ficar só o caldo mesmo, tá? Vou colocar, eu tenho água quente aqui, vou colocar mais. Vou ligar o fogo, deixar, agora sim eu vou colocar a calabresa com bacon, deixar ferver uns 5 minutos, certo? Para pegar o gosto. A quantidade de calabresa e bacon é a gosto, se você gosta bastante, pode pôr bastante, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, o tempero é a gosto, você pode colocar pimenta mesmo, pimenta de cheiro, se você gostar. E vou colocar um pouquinho de salsinha também, certo? Agora ela vai ferver, vou mexendo aqui, aí ela vai desmanchando um pouco mais. Ah, sim, vou experimentar também se precisa mais sal ou não. Mas tá bem molinha a mandioca, bem... bem tossida mesmo. Tá feira vendo já que a água tava quente. Tá pronto a nossa sopa de mandioca, o nosso caldo de mandioca, né? Meio caldo, meio sopa. Mas é assim que eu gosto, gente, com pedaços de mandioca no meio. Então, caldo grosso, como dá para vocês verem, ó. Caldo bem grosso. E os pedacinhos de mandioca. Tem bastante caldo também. O pessoal aqui também gosta, sim. Para quem gosta só o caldo, aí bate no liquidificador, ó. Espere esfriar, né, a mandioca e bate. E depois coloca na panela de volta, junto com a calabresa e deixa ferver. Certo? Deixa na espessura que você quer. Eu vou passar para esse bowl aqui. Ó, você pode pôr uma salsinha, cebolinha, o cheiro coentro, o que você gostar, tá bom? Uma delícia. Esse tempinho de frio assim, ó, nossa, maravilhoso. Coloquei também um pouquinho de pimenta-do-reino para dar um toquezinho. E esse é o meu vídeo de hoje, meus amores. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo. Muito, muito obrigada por assistir o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.